E aí galera, beleza? Sou o Cotor Gil Dens Araújo, trazendo aqui mais um vídeo pro canal, né? Dessa vez vou trazer uma linda música de Zé Ramalho, a música Garoto de Aluguel. Vou fazê-la aqui num ritmo um pouco diferente, né? De brega e seresta, né? Mas é show de bola, né? Espero que vocês gostem, se gostar, deixe seu like, compartilhe. E queria pedir também pra você verificar se o seu sininho de notificações tá ativado, né? Em todas, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Se não tiver ativado, você ative o sininho pra você receber todas as notificações. Aí você não perde nenhum vídeo, né? Vamos lá! Gil Dens Araújo Baby Dei-me seu dinheiro que eu quero viver Dei-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dei-me seu amor que dele não preciso Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Nossa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pegue seu dinheiro, vista sua roupa Deixe a porta aberta quando vou saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh Oh Baby Baby, baby, 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 baby Sucesso Judense Araújo Show Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau